Duas pessoas flagradas com a Hilux e um Corolla roubados, hein? Um dos presos trabalha como corretor de veículos e é acusado de matar um jovem em setembro deste ano na Avenida Maranhão. Vixe, Maranhão! Ana Paula Barreira traz a informação. Abre a porteira, fecha a porta. Trinco o portão! E tem na 10! Os carros foram recuperados após uma ação da Polícia Civil por meio da Polinter. Foram localizados em um apartamento na Zona Leste da capital e no bairro Ilhotas. A ação resultou na prisão de duas pessoas que não foram identificadas. Com eles foram encontrados ainda chaves de carros e um revólver calibre .38 supostamente utilizado na prática de crimes. Os veículos recuperados foram roubados na Zona Leste da capital em outubro deste ano. O JLSS já estava reconhecido de um roubo de uma Hilux ainda desta semana. E a investigação teve a informação que o JLSS e o PTSN estariam circulando em um veículo Corolla com todas as características de um veículo recentemente roubado. Ambos os veículos foram roubados na Zona Leste. Então a equipe de investigação começou o acompanhamento da dupla e o acompanhou até eles entrarem em um condomínio. Eles ficaram aguardando o momento que eles embarcassem no veículo. No momento que eles embarcaram no veículo, realizaram a abordagem. E dentro do veículo foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre .38, munição e chaves de veículo, dentre as quais estava a chave da Hilux, em que o JLSS teria sido já reconhecido por fotografia. Aí indagaram a ele e ele informou, confessou por dois crimes e informou que o veículo estaria estacionado já com a placa adulterada no barrilhotas. A equipe se dirigiu até o barrilhotas e realizou a apreensão da Hilux. Os suspeitos foram trazidos para a Polinter, onde foram autuados pelos crimes de receptação qualificada e poste legal de armas. Durante o depoimento, a polícia constatou que um dos criminosos possui um mandado de prisão temporária por homicídio e o outro é foragido do sistema prisional. É importante informar que o JLSS estava foragido do sistema prisional e o PTSN estava com o mandado de prisão temporária por homicídio da delegacia da HPP em aberto. O mandato foi dado cumprimento aqui na Polinter. E, por fim, é importante dizer que as vítimas normalmente se encontram muito aterrorizadas pelo modo violento em que o JLSS age. E o PTSN, ele é corretor de veículo e estava negociando esses veículos roubados. Inclusive tinha informação que eles iriam levar a Hilux para outro estado. Está vendo aí, ó? Os caras, tudo com treta, crime de morte nas costas, fugitivo da prisão, fazendo o que não presta. E isso aí, sabe de quem é a culpa disso aí? Do processo judicial brasileiro. Que a facilidade que esses caras têm para sair ilesos da justiça, entendeu? E também do sistema prisional, que é também responsabilidade da justiça, saírem numa boa. Quando não sai no tribunal, quando não sai no tribunal, que é liberado lá pelas benditas leis brasileiras, ele sai do presídio, fugido, ou então facilitado a fuga. A escolemação. O verdadeiro da escolemação. O cara que é para estar preso, está solto. É só o que tem aqui no nosso país. É bandidos que eram para estar presos. Estão na rua, assaltando, matando. Fazendo o diabo. A culpa é da justiça brasileira, é do sistema prisional brasileiro, é de quem culpa essa briga. Olha, o juiz dá uma canetada, solta bandido. O soltão, soltão, pacapota, ali é o trabalho dele. Quem é que vai mexer com um homem desse, me diga, depois que ele dá uma canetada? O cara solta um bandido de alta periculosa. Assaltante de banco. Homicídio, diabo a quadra. Se ele dá uma canetada, não. Prisão foi feita e regular. Liberou, liberou. Por quê? Ele se baseou na lei. Na lei que um representante do povo fez. Quem foi esse representante? Ah, foi um deputado tal. Não, foi um senador tal. Entendeu? O senador que você votou, o deputado, o bendito deputado que você votou, que esculhambou com a nação. Como é essa lei aí do abuso de autoridade, que o bandido está protegido e guarnecido. Como é a lei também da audiência de custódia, que o bandido pode ser favorecido. Entendeu? Olha, rapaz, esses caras aí, tem gente presa aí. Excesso de prazo. Pronto. O maior traficante do Brasil fugiu do país de helicóptero por quê? Excesso de prazo. Uma coisa simples. Uma bombagem. Por quê? Não, porque não deu tempo, a justiça julgar, a justiça está abarrocada de trabalho, os caras estão tudo trabalhando demais, trabalham quase 24 horas, né? Um juiz desse aí trabalha 24 horas, é? Aí soltaram, o cara foi solto. É desse jeito que está o país.